Moça, vem aqui. Tudo bem? Prazer. Desculpa te abordar assim, não sei nem pra onde você vai. Ah, eu sou meio romântica assim, eu tô precisando de uma pessoa assim pra me ajudar. Como você chama? Michael. Nossa, que nome bonito. Ah, obrigado. Me ajuda aí a fazer esse jantarzinho. Pode ser? Pode entrar, Michael. Você não vai se arrepender, você vai ver. Ô, meu amor, já esquebrou. Trouxe o Michael aqui, vai servir o jantar pra nós, amor. Tudo bem, Michael? Como é que vai? O que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? Não, é jantar, precisa servir pra nós. Jantar romântico. Não, mas é pra você não aceitar algo aí. Michael, peraí. Nossa, cresce o Michael. Nossa. Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever aqui no botão abaixo no player e se divertir. Até a próxima. Obrigado.